Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje vamos continuar com a nossa série do Sleeping Dogs Cadê? Tem um cara aqui antes de eu gravar, ele tava aqui andando com a maleta Cadê? Ele não tá mais aqui. Que merda! Ia mostrar pra vocês que dá pra gente pegar, tipo, os itens que as pessoas estão levando na rua, sabe? Tipo, uma bolsa, alguma coisa do tipo. Dá pra gente, tipo, bater na pessoa e roubar dela. Eu ia mostrar isso a vocês, mas o cara desapareceu. Mas enfim, hoje a gente vai, primeiro, logo começar essa missão aqui, que eu não sei a duração dela, então... Tipo, eu sei as missões, como é que é cada missão. Porque eu já zerei ele, né, várias vezes. Só que eu não me lembro a ordem exatamente, então vamos sair aqui da rua pra não ser atropelado. Esse povo aqui, eu, hein. Vamos lá, então. Obrigado. É muito bom quando você está à minha frente. Wait, we've been waiting for you. You guys smell something? Eu, eu, eu. Você sabe o que acontece com o rato? Ah, eu, 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 eu ouvi. Conroy me deu tudo os detalhes quando ele estava me ajudando no minuto. Ah, 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 ah. You're so sicker! What the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ran out of pop star, Winston. I know he did! All you gotta do to run. This motherfucker right here is a snitch! Is that right, Ming? You fucking rat. Eu sent you to pop star. And now he's in jail! Yeah? And who stands to gain the most from that? Você vai levar a POPSTAR's toda a cânime racket agora. Não há mais de uma cânime para você. Você vai enviar a cidade toda a cidade com drogas. Você e os caras. POPSTAR estávamos, mas você ainda está lidando, não é? Então quem está enviar você? Vocês estão realmente ouvindo esse cânime? Ele é um ratão! Ele é um fã! Ele é um fã! Você é um fã! Ele é um fã! Você ainda está trabalhando para esse bairro, não é? Não! 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 Some fãs testemunas! Fã! Fã! Clean that up! Normalidade é um importante a luta, Sam! Não se esqueça disso! Você já está aí fazendo isso própria e você vai acabar indo solأampassar tudo igualLY!!! Nossa hein, não foi nem uma missão, foi tipo uma introdução para a gente entender basicamente o que está acontecendo da história agora né, olha o telefonema, ok, ok cara, depois eu vou, opa, mais uma missão, possível assassinato nas corridas, vamos conversar, ok mulher, a gente vai conversar, e nossa, imagine o medo que ele estava ali hein, porque tipo, o que ele faz aqui é muito arriscado, muito arriscado né, tipo ele arrisca a vida dele todos os dias praticamente, sendo espião da polícia, infiltrado nessas ganhas, nossa senhora, eu não fazia, vamos lá, e bem, vamos ver o que a gente tem para fazer né, tem um caso lá com a mulher, com a policial, uma missão policial, e tem essa missão aqui, cadê onde é, aqui, primária né, que as policiais também não deixam de certa forma de ser primária, então a gente vai fazer hoje uma missão policial, para variar um pouco, vamos ver o que a mulher quer lá, eu acho que é umas missões de corrida, eu acho que é, pelo telefonema, vamos pegar aqui um carrinho né, no nosso carrinho da Xuxa, Eu vou de carrinho, eu quero nem saber, eu adoro esse carrinho, vamos lá, vamos com ele, e vamos ver o que a mulher quer com a gente lá, vamos lá, geralmente essas missões policiais são muito legais, muito, mais para frente aqui vai ficando mais legal ainda assim, nessa parte de investigação e tal, para quem gosta desse tipo de missão também né, muita gente não gosta, prefere mais ação, então vamos lá, pode mudar as emissoras de rádio, Mas infelizmente vocês sabem né, não tem como, tem até algumas rádios nesse jogo que eu curto pra caramba, tem umas músicas que me agradam muito, mas, sabe como é que é né, eu escutei já, essa trilha sonora desse jogo, quase toda assim, porque eu já joguei muitas vezes, nossa senhora, vocês não tem ideia, vamos lá então, descer aqui do nosso carrinho da Xuxa, Inscreta, Away, amirado você aqui, O que você sabe do underground circuito de circuito de rádio? Eles drive rápido, caramba, carrozinho, eles montanam pra barra alguma coisa, e, ocasião, eles matam vidas masculados At best, mas essas listas de câmeras não parecem mais como umäche de manslaughter para mim, tem mais uma estrutura de um tipo de coisa, É um pouco mais de um sabor, você quer me ver la experiência? Você quer me ver se deixar de então? e veja o que você pode encontrar. Tudo bem, até a próxima. Cadê? Olha ele aqui, vamo lá. Ok. Pegue o carro. Aprendido. Ok, vamo lá. Ó nosso carrinho. Eu adoro esse carrinho, é sério. Vamo lá então. Vamos lá para a corrida. Não sei nem se é longe, espero que não seja. Sai da frente caminhão. Cara, tu tá atravessando... Sei não, viu? Esses pedestres. Doido pra morrer. Deixa eu ver aqui, pessoal, no mapa. Cara, sai da frente. Se é longe, né? Porque se for longe... Eu dou uma cortada aqui no vídeo. Ah, não é longe não. Não vou nem cortar então. É pertinho. Vamo lá. Tem bastante missões também secundárias de corrida. Não sei se vai ser liberado agora porque eu não me lembro. Mas tem bastantes missões, assim, de corrida. Durante o jogo. Vamo lá. Nossa, não teve nenhum diálogo. Que estranho. Eu pensei que ia ter uma canto-cine, sei lá. Teve nada, então vamo lá vencer essa corrida então. Bora carrinho da Xuxa. Tipo, puta sacanagem, né? Eles colocaram esse carrinho da Xuxa aqui pra competir com os carros desse. Nossa, cara. O que você fez, seu imbecil? Realmente, a última coisa que eu vou preocupar agora é o dano ao patrimônio público, sério. Nossa, a gente vai perder. Se eu não fizer alguma coisa aqui linja, a gente vai perder lindamente essa missão. Sério. Nossa, quase que eu bato. Se eu perder não tem problema, a gente faz de novo. Vamo lá. Eu não sou lá essas coisas em jogos de corrida, ainda mais em teclado e mouse. Ainda mais com esse carrinho, é sacanagem, sério. Cada carro do caramba, os caras competindo com a gente. Coloca esse carrinho da Xuxa. É bronca, viu? Acho que a gente vai acelerar... Alcançar o cara, hein? Acelerar o cara. Alcançar o cara. Vamo lá. Opa! Já passamos ele. Agora vai, hein? Hora não fazer besteira, né? Vamo lá. Uma coisa que eu tenho notado nesse jogo, muito estranha. Não sei se é só comigo, eu vou até verificar isso na internet. Que de vez em quando, ele tem uma queda de FPS, tipo, não nada, sabe? Não é desempenho do meu PC, porque o meu PC roda ele tranquilamente. Não sei o que que é. Não sei se é incompatibilidade com o programa que eu uso pra gravar, não sei. Tipo, eu jogo... É... Jogos muito mais pesados do que ele, e não tenho essa queda de FPS assim, repetindo. Do nada, ele aumenta o FPS e do nada ele cai, sabe? Agora mesmo nessa gravação, só caiu uma vez. E tá, eu sei que ninguém quer saber disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Miga. As vezes que meu carro está fixado. Vamos ver aqui. Vamos ver o que a gente tem para fazer agora. Eu não vou encerrar o vídeo agora para não ficar tão curto assim. Porque aí vocês vão me matar. Deixa eu ver. Tem uma corrida ali. E tem... Esse cara doidão aqui. Vamos fazer um golpe novo? Vamos aprender um golpe novo? Para a gente ir treinando. Não sabe como é que é. Isso ajuda muito a gente na missão. Opa. Eu já ia pegando o caminho errado. Isso ajuda muito a gente na missão. E eu nem reparei se o jogo mostrou que esse carrinho da gente aqui é nosso agora. Literalmente é da gente. Ele fica lá na nossa garagem agora. A gente ganhou ele. Para disputar as corridas e tal. É óbvio que comparado com muitos carros de jogo, esse carro aqui não é nada. Até que ele corre, mas ele tem muita aderência. Olha eu me mostrando que entendo de carro. Só que não. Sério, eu não entendo de carro. Eu gosto pra caramba de jogos de corrida. Mas não entendo muita coisa. Queria entender muito mais do que eu entendo. Mas de carro eu não entendo muito não. Besteira é só o necessário. Oh, que linda a entrada, hein? Vamos lá. E provavelmente nessa corrida, em algumas partes do vídeo eu vou acelerar porque sabe como é que é, né? Fica muito repetitivo. Ah, o dragão. Ok, cara. Ele sempre fala essa frase aí que eu não sei nem falar e nem sei o que se trata. Vamos lá, ó. Tem esse aqui, que é o quê? Sequências de golpes atordoantes. E tem esse aqui que a gente pode usar. É golpe de combate. Vamos colocar esse pra liberar logo os próximos, né? Vamos lá. Vamos usar esse aqui. Vai, jogo. Sim, quero. Vamos lá. Vamos tentar não nubar. Vamos lá, então. Segure A e B. Vamos ver. Ó, caiu a FPS lindamente agora. Vamos ver se volta. Ó, voltou. Saber. Não entendo o que acontece isso, não. Nossa, cara. Você voou, hein? Coitado. Vem cá, cara. Vamos praticar aqui novos golpes. Isso aí. Vem cá. Cara, eu tô segurando. Ah, tá. Entendi. Como é que ele é aqui? Eu tava meio que nubando. É fazer isso, ó. Ah, entendi. Vamos lá. Deixa eu me separar aqui do cara. Ah, tá. Entendi. Esparando o ar aqui, hein? Vem, cara. Opa, errei. Vamos lá. Porque eu tenho que fazer uma sequência aqui, que é um pouquinho complicada. Vamos ver. Cara, se tu ficasse... Certo. Vem pra cá, vem. É, cara. Para de gritar, hein? Ele fala umas coisas nada a ver. Nossa. É, cara. Nossa, pessoal. Com certeza eu vou editar essa parte. Por quê? Porque tem um bug no jogo. E acreditem, faz 20 minutos que eu tava praticando os golpes certos ali. E não tava passando a fase. Porque a gente tem que praticar, se eu não me engano, uns 15 golpes assim. 15 não. Acho que uns 5, né? 5 do que a gente tá praticando. Pra o jogo liberar. Pra gente sair da missão. E, nossa. Eu passei, sério. 20 minutos. Eu contei aqui. Foi 20 minutos. Tá? Então, eu tenho 20 minutos. Mais de 30 minutos aí de gravação. Com certeza eu vou editar. Vocês vão ver as melhores partes. Porque, sério. Não tem condições, sabe? Pra acontecer algum bug no jogo. Alguma coisa que eu não saia da missão de forma alguma. Mas a gente aprendeu o novo golpe. Deu pra anotar. Pra vocês perceberem qual era o golpe. E é isso, né? Eu não vou nem ficar chorando porque aconteceu isso. Porque aconteceu, né? Fazer o que? A gente pode fazer nada. É a vida. É o jogo. É o destino. Então, vamos lá. E o vídeo de hoje eu vou terminar por aqui. Depois de ter passado 20 minutos. Fazendo aqueles mesmos golpes. Doida pra ter... Pra o jogo me dar alguma solução. E eu pensando na solução. Como é que eu ia fazer. Porque eu não queria perder esse vídeo. Tá? Então, esse vídeo eu vou terminar por aqui. Depois de tanto estresse. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, como sempre. Não deixe de apoiar o vídeo clicando no gostei. E adicionando esse vídeo aos seus favoritos. Para me ajudar na divulgação. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo.